Vamos dar início à entrevista coletiva do técnico Silvinho. Silvinho, boa noite. Kaique Silva, da Rádio Avem Pan. Eu gostaria que você falasse sobre um acontecimento da partida de hoje, mas que tem sido notado nos últimos jogos. Você concorda com a afirmação de que o rendimento do time na segunda etapa vem tendo uma queda? E a que se deve o Corinthians não ter conseguido se impor diante de um Fluminense na segunda etapa com um homem a menos? Obrigado, boa noite. Boa noite. Com relação ao rendimento, o jogo, normalmente no segundo tempo, ele tem sempre um outro viés, com as substituições, mudanças táticas. E isso muitas vezes pode ofuscar o que é a performance, o que é um pouco a parte física. Também é bem realidade que o campeonato é difícil. Esse é um ciclo muito pequeno, de menos de três dias nós entramos em campo. E não é fácil você estar dando o melhor para o atleta, para ele performar em dois dias, quase três. Enfim, não é simples. O conteúdo para mim, eu pego para esse jogo, foi um pouco com relação à mudança com a menos do Fluminense. Algumas mudanças que foram feitas no jogo e um time que recuou as suas linhas, baixou e veio jogar em contra-ataques. Nós tivemos erros na nossa construção, depois do 1x1, e isso gerou muita dificuldade para a gente controlar. Assim que eu vi o jogo, ou seja, uma aceleração na construção de jogo nosso fez com que os contra-ataques do Fluminense tivessem mais êxitos. Silvinho, boa noite. Marco Belo, da Rádio Transamérica. A minha pergunta vai um pouco em cima do que os companheiros já perguntaram para você, mas especificamente sobre a defesa. Porque houve uma facilidade muito grande do Fluminense entrar na zaga corintiana a partir da metade para frente do segundo tempo. E o Corinthians, como disseram os companheiros, com um homem e mais. São problemas técnicos dos jogadores? É um problema tático da equipe? Ou as duas coisas? Silvinho, obrigado. Não, não, está correta. A pergunta é boa, muito boa, no sentido que eu quero... A gente já explicou um pouco anteriormente. Mudou a postura do jogo. O jogo de 11 contra 11, as defesas marcavam um pouco mais baixo e depois você tinha que construir jogo. À medida que eles ficaram com um homem a menos e conseguiram fazer um gol de empate, nós tivemos que sair, fizemos as substituições, já tínhamos feito, aliás, para poder proporcionar e propor mais jogo. E isso fez com que o Fluminense, com um homem a menos, baixasse as suas linhas e saísse em contra-ataque. Então nós ficamos expostos. Como outro time também, qualquer outro time ficaria exposto. Você vai buscar o resultado, o adversário tem um homem a menos, e tu vai buscar o resultado e aí você se expõe, porque tu não consegue fazer a transição ofensiva e defensiva todos os momentos. Então ficou assim. Ela ficou exposta, mas era proposital. Nós queríamos buscar o resultado e o jogo ficou, inclusive, perigoso. É do jogo. Por isso que eu digo, o segundo tempo, com substituições e um outro viés do que estava ocorrendo, nós tínhamos que propor algo. E tentamos, fizemos as substituições, aumentamos as nossas linhas, colocamos nossos atletas mais no campo adversário, mas evidentemente que tu fica mais exposto. Então é uma questão de ficar exposto, porque nós queríamos propor jogo e tentar ganhar o jogo. Silvinho, boa noite. Rodrigo Vessoni, do Portal Meu Timão. Eu queria que você falasse sobre quarta-feira, você tem um clássico majestoso. O Corinthians nunca perdeu do São Paulo no seu estádio. A torcida dá muito valor a essa invencibilidade. Você está chegando só agora. Eu queria saber se você tem essa noção da invencibilidade já, da importância que o torcedor dá para isso. E se possível, fala do Marquinhos também, que está voltando a partir de amanhã. Começa os treinos, porque a decisão de trazer o lado do esporte. Obrigado. É óbvio que eu tenho a noção da grandeza do jogo, da grandeza do Corinthians, da grandeza das conquistas do Corinthians. Eu sinto sombra de dúvida. E com relação ao Marquinhos, é um atleta que, sim, é do clube. E nós pedimos a incorporação dele. É um atleta que pode nos ajudar bastante. Pode fazer externo pela direita, pela esquerda. Um atleta com uma boa experiência deve ajudar no nosso elenco. Silvinho, boa noite. João Paulo Capelanes, Rádio Baneirantes. Silvinho, pelas circunstâncias da partida, o Corinthians volta decepcionado do Rio de Janeiro com a sensação de que perdeu dois pontos, até pelo que a partida mostrou com um jogador a mais durante praticamente todo o segundo tempo. Silvinho, boa noite. Eu não sei se decepcionado, mas triste sim. E é incrível porque a pergunta nos remete a que nós poderíamos ter ganho correto. Eu também vi desta maneira. Nós construímos um primeiro tempo bom. Nós estávamos muito bem colocados em campo, organizados, saindo em transições ofensivas com passes. Às vezes em inversão. A gente perdeu essa inversão que o Cantillo sempre nos dá, uma saída mais limpa. Mas ganhamos numa inversão de bola construída ao pé. Enfim, nós tivemos sim essa sensação. Então, decepcionado não. O campeonato é longo, é difícil. O adversário faz mudança, o adversário tem qualidade. Nós saímos tristes. Até pela possibilidade de ter saído com a vitória. Lutamos até o fim. Ficamos expostos, como já foi colocado aqui nessa linha de quatro. Nossa, ficou sim. Ficou exposta. É proposital. Mas faz parte do campeonato. O campeonato é longo e a gente tem que buscar os pontos. A palavra é triste. Silvinho, boa noite. Fábio Lázaro, do Diário Lance. Em cima de uma pergunta anterior feita por um companheiro da queda do Corinthians no segundo tempo, você avalia que essa queda, Silvinho, também tem a ver com o fator físico. Você acredita que o time cai fisicamente na segunda etapa? E se me permite mais uma pergunta, por favor, gostaria que você respondesse sobre o Mosquito. Mais uma vez, um gol saindo de uma arrancada no Mosquito pelo lado direito, numa jogada com o Mosquito pela parte derrota do gramado, você considera que em cima disso há uma mosquito dependência no Corinthians? Não, eu não coloco um aspecto físico. Volto a dizer, o jogo muda. As posturas táticas mudam. Então, nós ficamos expostos para tentar buscar o gol e a vitória. Isso, de repente, dá uma sensação de que nós fisicamente poderíamos estar cedendo espaços. Cedemos porque nós colocamos mais atletas no campo adversário e buscamos o resultado. Ele não veio, o contra-ataque vem e a gente fica exposto. Então, eu vejo mais uma questão não física, mas de uma situação de jogo, de segundo tempo, de busca de resultado, alternanças táticas. Com relação ao Gustavo, é um atleta muito importante para a gente, um atleta que está performando bem. Tem gol, tem passe. Uma pessoa também genial, um grande atleta, assim como tantos outros que estão crescendo, um jovem. Mas é um atleta, sim, que tem marcado uma diferença importante no nosso grupo. Eu fico feliz pelas atuações do Gustavo. Silvinho, Marcelo Braga, do Globo Esporte. Eu queria que você falasse um pouco sobre a atuação do Xavier, né? Tem característica um pouco diferente do Cantilho, mas também conseguiu dar o lançamento para o pênalti que o Mosquito sofreu no primeiro tempo. Eu queria que você falasse sobre as diferenças do time com um e com o outro. E mais uma, por favor. Foi a primeira vez que você não usou o Ramiro. A gente tem a informação que ele vai embora agora no final do mês. Ele se despede contra o São Paulo? Essa é a informação que a diretoria passou para você? Obrigado, um abraço. Recordando aqui, o Xavier, ele é um atleta da função, da posição, de ofício. É um primeiro centro campista. Volto a dizer, o Cantilho vem de seis jogos seguidos. Nós entendemos que ele chegou muito cansado para esse jogo. O ciclo foi pequeno. E o Xavier, sim, fez uma boa partida. São características diferentes, como você me perguntou. O Cantilho tem uma qualidade técnica muito boa, né? Um atleta que fica protegido ali, como esse primeiro centro campista, que tem boa distribuição de jogo. Já o Xavier tem mais imposição, sustentação de jogo. Mas, correto, aquela jogada ali tem sido trabalhada. E ele conseguiu, ele conseguiu um bom lançamento. O Gustavo já estava ciente que aquela bola iria chegar ali. Ele pegou muito bem na bola. Mas, além do lance, cumpriu e é o que nós queremos. Esses atletas jovens estão maturando em jogos difíceis, situações complicadas. Muitas vezes, debaixo de calor, ou resultados negativos, ou situações. Enfim, são atletas que precisam estar evoluindo, estão evoluindo, estão respondendo bem. E, à medida do possível, nós vamos estar usando os que estiverem ali, para serem usados, já mais prontos e maturando. E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.